Vamos para a redação integrada, a Fran Cardoso está me chamando porque mês tem até amanhã, dia 31, último dia do mês de janeiro, para regularizar dívidas, voltar ao Simples Nacional, para não ter dor de cabeça, né Fran Cardoso? Pois é, Rodrigo, a opção de Simples Nacional está disponível para microempresas e empresas de pequeno porte, mas isso tem que ser feito, essa opção pelo Simples Nacional, até amanhã é o prazo. Inclusive, como você disse, para aquelas empresas que tinham dívidas com a Receita Federal, acabaram sendo excluídas do Simples Nacional, elas também têm até esta quarta-feira para regularizar a situação e pedir a volta do regime. Isso é feito através da internet, do portal do Simples Nacional. De acordo com a Receita Federal, até agora os sistemas já registraram mais de 852 mil solicitações de opções pelo Simples Nacional. E aqui em Santa Catarina, já foram deferidas 2.629 solicitações. Atualmente, podem aderir ao Simples Nacional os MEIs, que faturam até 81 mil reais por ano.